Saudando, agradecendo, aplaudindo, dizendo que graças a Deus ele voltou. Viva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado. Quem passa por aqui, quem anda por esse boulevard, quem atravessa o túnel que o senhor atravessou hoje, quem vê o Museu da Manhã, quem vê o Museu de Arte do Rio, quem vê o Cádio do Valongo, quem vê todas as unidades residenciais que estão saindo aí, saibam que se não fosse a crença e a fé desse homem. E eu disse muito, mas muito isso na campanha para todo mundo. A gente está votando para presidente, independente de todas as outras questões, e eram muitas questões, mas a gente tem, e o povo do Rio de Janeiro tem que entender isso, no presidente Lula, um sujeito absolutamente apaixonado por essa cidade e por esse Estado. Depois da fala do Eduardo aqui, eu vou ter que, em toda cidade que eu for, dizer que amo a cidade. Porque essa história que eu amo só o Rio de Janeiro, não vai ficar bem para mim e no restante do Brasil. Mas eu queria dizer para vocês que o Rio tem uma coisa especial. Eu acho que o Brasil tem uma dívida com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um Estado que, durante um bom tempo, foi a capital do Império. Ou seja, desde 1808, o Rio de Janeiro se transformou na capital do Brasil, com a vinda do Dom João VI para cá. Depois veio o Império e Dom Pedro ficou até 1989. Depois continuou sendo a capital desse país, até que o Juscelino veio e mudou a capital para o Centro-Oeste, que estava correto mandar a capital para o Centro-Oeste para ficar mais no centro do Brasil. Mas com todas essas mudanças, o Rio de Janeiro foi perdendo. O Rio de Janeiro foi perdendo investimento, o Rio de Janeiro foi perdendo história, o Rio de Janeiro depois teve a divisão do Estado da Guanabara. Ou seja, e muita coisa no Rio de Janeiro ficou para trás. E o que foi crescendo no Rio de Janeiro? Foi crescendo por conta da pobreza do Rio de Janeiro e por conta de irresponsabilidade de governantes em outros momentos. O que foi crescendo foi a ocupação desordenada do Rio de Janeiro. E vocês se lembram que até 1930 não se podia tocar um pandeiro na frente do Teatro Municipal, não se podia dançar capoeira, que era tudo considerado crime. Então, quando eu falo que eu gosto do Rio de Janeiro, é porque o país e o governo federal têm que cuidar de todas as cidades, mas o Rio de Janeiro tem que ser cuidado de uma forma muito especial, porque, além de tudo, o Rio de Janeiro é o cartão postal desse país em qualquer lugar do mundo que a gente for. E, obviamente, que o povo não tem totalmente culpa pelo tipo de governante que, de vez em quando, é eleito aqui nesse Estado. Vocês sabem a diferença do companheiro Eduardo Paes quando governou da outra vez, vocês sabem a diferença do Eduardo Paes agora, e vocês sabem quem veio depois dele, o que aconteceu. Eu, a semana, há uns 15 dias atrás, eu fui na cidade de Magé inaugurar um conjunto habitacional. Vocês sabem qual é a tristeza? É que o conjunto habitacional que eu fui inaugurar estava paralisado desde 2013. A mulher que recebeu a chave da casa da minha mão, ela tinha uma mãe com mal de Alzheimer. Ela tinha um filho que tinha um neto, um filho com problema de doença mental e um neto também com problema de doença mental. Essa mulher ganha 300 reais por mês. E essa mulher ficou 13 anos vendo o prédio que ia ser a casa dela e parado, sem que fizesse nada nesse país. Sabe quantas casas nós encontramos paralisadas no Brasil, Eduardo Paes? 87 mil casas paralisadas nesse país, casas que começaram ainda no meu primeiro mandato, depois no mandato da Dilma e essas casas foram abandonadas. Isso aqui, o Eduardo Paes diz, o contrato com a Caixa Econômica Federal foi assinado em 2013. De 2013 para 2024 são 11 anos. Por isso foi importante a volta do Eduardo, para que a gente possa construir as coisas que o povo necessita e com certa urgência, porque o povo não pode ficar dependendo de um transporte vagabundo que leva três horas, duas horas e meia, para fazer o povo sair de casa e chegar ao trabalho. Então, o que vocês estão recebendo hoje é uma entrega de uma prefeitura que tem compromisso com o povo do Rio de Janeiro. Todos vocês sabem da minha relação de amizade com o Eduardo Paes. Todos vocês sabem que eu nunca faltei em nenhum momento em que esse Estado precisou de recursos ou a cidade precisou. Eu sempre achei que a gente tinha a obrigação de ajudar, porque quanto melhor tiver o Rio de Janeiro, melhor estará o Brasil. Portanto, eu espero, espero que vocês saibam fazer essa diferença. Eu espero que vocês saibam fazer essa diferença em quem trabalha, em quem faz as coisas e quem fala muita bobagem, quem fala muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive esse país. Vocês sabem que tem gente que levanta de manhã mentindo no celular, almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, sai do banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo, achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as nadeiras que ele fala. Então, nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. Vai ter eleição. E a gente não pode votar no imbecil que fala mais bobagem. A gente não pode votar no imbecil que mais agride os outros. A gente tem que saber quem é que a gente escolhe para ser vereador, ou quem é que a gente escolhe para ser perfeito, porque é essa gente que vai mudar ou piorar a qualidade de vida da gente. É isso que tem que acontecer nesse país. Então, quando eu venho inaugurar um terminal com o nome gentileza, gera gentileza, a gente só pode dizer que, finalmente, aqui no Rio de Janeiro, o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira. Portanto, Eduardo, parabéns. Agora, pare de me pedir dinheiro, porque não é possível, não é possível. Eu, quando vejo esse cara chegando em Brasília, eu já estou inventando que estou viajando para não ter que recebê-lo. Porque, afinal, todo o dinheiro público do BNDES, ele agrada o Aloysio Mercadante. Ele fala bem do Aloysio Mercadante. Ele estava agradando a presidenta da Caixa do Brasil. Já estava fazendo cafuné no presidente da Caixa Econômica Federal. Já sentou do lado do ministro da cidade. Fica dizendo que a Jange é a rainha do carnaval. Tudo isso para pedir dinheiro para o Rio de Janeiro. Aí, vocês podem ter certeza que vocês têm um cara que se preocupa em melhorar a vida dessa cidade. Você tem que ter certeza disso.